Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Pietro Matheus e eu quero mandar um abraço pro Gabriel Games! Uh, o Gabriel Games! Ele entrou lá no nosso comentário e deixou aquele comentário tapizeira, né Pietro? Também vai querer mandar um abraço para o Artur! O Artur disse que adora você, velho! É fã teu! Eu não sei se ele é filho da Michelle porque... Então, um abraço e um beijo do Pietro Matheus! É um abraço pros dois, no fundo do seu coração! Isso aí! E a Gabriel Games e o Artur! Também a Katelyn! Falou com o irmãozinho dela, o Júnior e a Sofia! Adora tu, velho! Um abração e um beijão pra eles lá! É um beijo e um abraço, no fundo do seu coração, Katelyn! Não, é o Júnior? É, Katelyn! Não é a Sofia? É, é o Júnior e a Sofia! A Katelyn foi que mandou o recado, velho! Eu disse que era o meu filho dela! Um beijo pro Júnior! E pra Sofia! Isso aí! Gente, se você chegou no nosso vídeo, não deixe de avaliar o nosso vídeo deixando aquele like, a porra, pra avaliar o nosso vídeo! Também entra lá, se inscreva no nosso canal, vai lá, aperta o sininho das notificações pra receber nossos vídeos que são postados... De segunda, às nove horas da manhã, nós postamos um vídeo bem tapizeira pra vocês! Gente, faça também que nem a Katelyn, que deixou aquele recadão pra nós, né? O Gabriel Games, que deixou aquele recadão pra nós nos comentários! Vai lá, comente! Fala de onde você mora, a tua idade, né? Coloca o nome do pai, da mãe, e nós vamos comentar aqui e também vamos mandar um abração um tapizeira pra você, beleza? Também, não deixe de ir lá no nosso... Facebook e Instagram! Isso! Facebook e Instagram, gente! E TikTok! Ah, também tem TikTok, né? Não posso esquecer! Isso! Vai lá no TikTok, o Pietro tem feito lá uns vídeos bem tapizeira! Gente, e bora pro vídeo, Pietro! Pico 2! Ai, ai, socorro! O que que você tá inventando, cara? Eu fiz um ventilador, uma hélice que pula! Pula? Como assim? Ah! Tá bom! Mas o que que é isso aí? Onde você conseguiu esse balão? Onde você pegou esse troço? Ah, isso aí é da escola, do último dia de escola, eles me deram... Me deram esse balão? Ai, ai, ai... E por que você colocou essa hélice aí? Porque eu quero fazer uma experiência! Experiência! Que experiência? Quando você sabe que é experiente, eu vou aprontar, né? É, eu já sei que você tá armando! Ah, pronto! Já tá ligando o ventilador! Sai, 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 sai! O que que é isso? Ai, ai, ai! É isso aí, tá saindo! Como que você fez isso? Ai, ai, ai! Olha a bagunça, gente! Ai, galera! Olha a bagunça, galerinha! Olha a bagunça, ó! Ó! Ele e as suas invenções! Malucas! Suas invenções, malucas, hein, Pietro? Olha a velocidade! Olha a velocidade! Olha a velocidade desse negócio aí, cara! Ai, ai, ai! Cuidado a mão aí, velho! Nessa velocidade, colocar o dedo aí! Ai, ela se raga teu dedo fora, hein! Eu vou desligar! Como que você desliga? Eu vou desligar! Eu vou desligar! Eu vou desligar mais! Ah, fica longe! Ui, tá chegando! Claro que é chegando! O vento tá pegando aí, ué! Vamos ver daqui! Aqui não pega! Não pega? Pega sim, cara! Lembre-se que o ventilador que tá ligado... Qual que é o ventilador que tá ligado? O tubo! É, o ventilador Britânia Turbo! É potente pra caramba! Liga, liga! Vem você de volta! Vem você perto, né? Olha aí, ó! Ai, 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 ai! Galerinha, não faça isso em casa! Perigoso! Né, Pietro? Faça na presença de um adulto! Olha isso! Agora eu vou fazer parar! O que você vai fazer parar? Ah, pronto! Vai sair voando, velho! Vai sair voando esse negócio aí! É a tirolesa! É? Vai sair voando! Pronto! Olha só! O balão virando! A vida tá doido! Assim não gira, cara! O que? Virado pra cima gira? Não vira! Ah, assim gira! Pegou o vento! Ai, 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 ai! E a cabeleira voa! E a cabeleira, olha! Chega a sumir, cara! Olha lá! Virado pra cima gira o bagulho! Olha! Ah! Ela vai subir! Ele acabou! Ela vai subir! Sinceramente, hein! É! Ela vai girar forte! Olha lá! Você virou pro lado do vento, né? Cuidado! Cuidado! Olha aí, galerinha, o acidente já, ó! Quebrou o balão! Quebrou o quê? O balão aqui, ó! Não quebrou nada! Aqui, ó! Olha o que fez! Quebrou não, filho! Sai, escapuliu aí um pouquinho! Olha lá! Daqui a pouco você vai ver onde o teu balão vai parar! Você vai ver! Como é que vai parar? Ah, vai parar! O acidente tá se sentando! É isso aí! Hélice de balão! Balão, né, Pietro? Hélice de balão! Ela vai... 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 Coloca mais perto pra você ver! Ah, ah, ah! Pronto, pronto, pronto! Pronto! Olha aí, galerinha! Olha a bagunça! Eita! Vai sair voando! Vai sair voando! Vai sair voando! Se eu for mais frente... Olha o meu irmão! Não vai acontecer nada, rapaz! Não tem... Já não tem mais força! Olha aqui! Tá! Aí ela tá sustentando! Aí ela tá sustentando o peso! Ó, agora vai ser voando! Vou fazer... Ó, segura até aqui! Ah, 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 ah! É você que tá segurando! Ó, mano! Tá bom? É você que tá segurando! 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 Tchau.